Olá, meus amores! Fátima Maia do canal Mimos e Encantos, novamente aqui com vocês, trazendo mais uma pecinha diferente. Nós estamos nos preparando para a chegada do Natal, que está em breve aí. Então, essa semana eu estou mostrando trabalhos, enfeites, adornos para a tua árvore de Natal. E hoje eu trago essa pecinha aqui maravilhosa, o Encanto representa o pacotinho de presente, né? A sacolinha com o pacotinho de presente. Olha, uma graça para você pendurar a tua árvore de Natal. Você usa restinhos de linha, pessoal. Esse daqui eu fiz com a linha Anne, dois fios enroladinhos, a linha Anne normal, tá? Uma corzinha verde. Usei aqui um fiozinho branco prateado, né? A Anne brilho, para fazer aqui a amarração do pacotinho e um lacinho. E esse outro aqui vermelhinho também ficou muito lindo, todo brilhoso. Eu fiz com a Anne brilho vermelha, né? Na cor pimenta. E passei aqui, olha, como se fosse o amarril do pacote de presente, com a Anne brilho prata, né? A Anne branca. E coloquei um lacinho da cor que eu fiz aqui, a amarração da nossa sacolinha, do nosso presentinho e um pingentinho aqui, olha, pra você pendurar a tua árvore de Natal. Pra isso daqui, meus amores, nós vamos usar pouquíssima linha, tá? Bem pouco. Eu vou trabalhar a base do meu presentinho aqui com a Anne brilho, dois fios. A Anne... A Anne brilho não, amores. A Anne normal, tá? Natural. Na cor branca, dois fiozinhos enroladinhos, eu vou fazer a base aqui do nosso trabalhinho. A volta dele, então, eu vou usar a Anne brilho, dois fios enroladinhos também. Vou usar a cor vermelho pimenta, né? Com brilho douradinho, que vai dar um encanto à nossa peça. Como eu vou confeccionar a minha sacolinha agora branca, então, eu vou usar um lacinho vermelho, tá? Vamos trabalhar com a nossa agulha de crochê número 3. Eu acho que dá pra ver aí, número 3. Vou precisar de uma agulha de tapeceiro, de uma colinha, qualquer cola, pode ser cola quente também, tá? E uma tesoura. Então, vamos lá dar início a nossa vídeo aula do nosso pacotinho de presente, né? Nossa sacolinha, o pacotinho de presente adorno pra tua árvore de Natal. Eu espero que vocês gostem, amores. Bem, meus amores, então, olha, com a linha branca, né? Dois fios enroladinhos da linha Anne e com agulha número 3, eu vou iniciar, então, aqui a nossa bolsinha. Eu faço um anelzinho mágico, puxo o meu fio e posso fechar, tá? Esse anel. Aqui, meus amores, nessa bolsinha aqui, nesse pacotinho, eu fiz 11 correntinhas e volto com 10 pontos baixos, tá? Eu acho que ficou num tamanho bom. Caso você queira fazer um pacotinho menor, você pode fazer com 8 correntinhas apenas, tá? Eu vou fazer do mesmo tamanhinho dessa daqui pra ficar as três iguais que eu vou colocar na minha árvore de Natal. Então, aqui eu vou fazer 11 correntinhas, tá? Porque uma vem, ela vem de encontro. Quando a gente volta a carreira, a última correntinha você perde. Eu quero fazer 10 pontos baixos aqui. Então, eu tenho 4 correntinhas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas, tá? Eu vou voltar a trabalhar aqui, olha, na primeira correntinha eu vou voltando, trabalhando em pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu tenho 2 pontos baixos aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos, tá? Primeira carreirinha. Vamos voltar, virando o nosso trabalho aqui, vamos voltar pegando nas duas argolinhas, tá? De frente e de trás, vamos voltar trabalhando em pontos baixos. Vá contando, porque tem que ter 10 pontos baixos em cada carreira, tá? Se você fizer um pontinho a menos, o seu pacotinho vai ficar torto, ele vai começar a diminuir. E não é isso que a gente quer, eu quero que ele suba retinho, tá? Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Temos 9. Aí, amores, para dar 10, para dar certo aqui, 10 pontos baixos, eu tenho que pegar aqui, ó, no finalzinho, na esponho. Mas eu não posso pegar só nessa argolinha aqui, eu tenho que pegar aqui embaixo, ó. Se eu pegar naquela argolinha ali, ele vai ficar estranho o nosso pacotinho, tá? Ele não vai ficar retinho, eu quero que fique retinho aqui e aqui, tá? Sem ondulações. Então, eu completei meus 10 pontos baixos, viro o meu trabalho, e assim, eu vou continuar trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Eu tenho aqui, olha, 4 pontos baixos, 5, 6, 7, 8 e 9. O último ponto, amores, eu não pego nessa argolinha, eu entro aqui, ó, entre essas duas argolinhas de cima e essas duas de baixo. Eu entro bem aqui ao meio, tá? Para o nosso trabalho ele ficar bem retinho. Viro e volto a fazer os pontos baixos, 10 pontos baixos, um para cada ponto de base e cada carreirinha completas com 10 pontos baixos, tá? Olha, 8, 9. O décimo não pego nessa argolinha aqui, olha, nem na de baixo, eu pego entre as duas aqui, ó. Encaixo minha agulha aqui, para que o nosso trabalho, que ele vá subindo assim, olha, retinho, tá? Dos lados. Amores, nós vamos fazer, eu quero um quadradinho. Então, se eu fiz 10 pontos baixos, 10 correntinhas, voltei com 10 pontos baixos, aqui na lateral eu vou ter que ter, então, 10 carreiras também, para ficar um quadradinho certinho, como ficou aqui da nossa bolsinha, tá? Então, eu subi aqui 10 carreiras, contando desde o início. Aqui nós fizemos 1, 2, 3 e 4. Eu vou virar o meu trabalho, vou continuar com as carreirinhas de pontos baixos e seguindo aqui, amores, 10 carreiras, tá? Quando eu completar as 10 carreiras e eu tiver um quadradinho desse tamanho aqui, eu volto com vocês. Meus amores, completei, então, as minhas 10 carreiras e vocês percebam que fica um quadradinho, a mesma largura tá tanto de um lado quanto de outro. Se você fizer 9 carreiras aqui, já vai ficar um pacotinho diferente, não vai ficar quadradinho. Eu viro agora o meu trabalho e vou fazer aqui, olha, cinco pontos baixos, um em cada ponto de base. Dois, três, quatro e cinco. Agora, eu vou fazer aqui 16 correntinhas. Olha, cinco pontos baixos e subo 16 correntinhas. 16 correntinhas. Volto nesse mesmo ponto aqui, olha, e entro com um ponto baixismo, só pra prender a ponta da nossa correntinha, que essa vai ser a alcinha do nosso pacotinho, tá? Aí, eu volto aqui e vamos trabalhando os últimos cinco pontos baixos. Eu tenho dois, três, quatro e o último aqui na beiradinha, cinco. Fiz cinco, vou fazer aqui uma correntinha e mais um ponto baixo no cantinho, tá? No mesmo ponto de base. Isso é pra dar a curvinha exata aqui, pra ele não ficar muito curvado, pra ele ficar mais ou menos reto, como está esse daqui, tá? Então, eu fiz no último ponto um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos contornando aqui a beiradinha do nosso trabalho com pontinhos baixos também, que é o acabamento, tá? Da nossa pecinha. Vamos introduzindo a agulha aqui, não fazendo o ponto muito longe um do outro, pra que não repuxe o nosso trabalho, deixando ele bem esticadinho. Eu não deixei meu ponto muito apertado, tá? Tô tentando soltar mais o meu ponto nessas aulinhas aí, porque eu sempre tive meu ponto muito, muito apertado. E isso dificulta, tá, pessoal? Fica difícil trabalhar. Então, eu entrei aqui, ó, com o meu último ponto baixo no último ponto da carreira. Eu faço uma correntinha e mais um ponto baixo pra fazer a virada aqui, tá? Continuo trabalhando em todos os pontinhos aqui, um ponto baixo para cada ponto de base. Já vou escondendo o meu fiozinho junto, tá? Pra dar acabamento. Ali, nós já tivemos no início do trabalho um ponto baixíssimo, né? Foi a argolinha que nós fizemos, o anel mágico onde nós fechamos ele. Então, já deu um acabamento. Olha, cheguei aqui na esquininha. Posso deixar esse fio pra trás. Vou agora... Vou agora... Opa, o fiozinho tá me atrapalhando aqui. Pegar aqui, olha, mais um ponto baixo. E continua a trabalhar aqui, olha, em todos os pontos da beiradinha com pontos baixos, não fazendo ponto muito longe um do outro, tá? Pra que fique bem esticadinha a nossa caixinha, que ela fique bem abertinha, não embabada e também não repuxe. Já estamos aqui na última carreirinha. Estamos na finalização aqui. Um pontinho baixo. Aqui no início, amores, nós não fizemos o aumento ainda, tá? Então, eu vou prender aqui, olha, no último ponto da carreira. Um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo. Aqui eu vou cortar o meu fio, meus amores. Vou cortar esse fio aqui de baixo já, pra não nos atrapalhar, ele tá bem seguro. E esse aqui agora, do acabamento, nós vamos fazer o acabamento inteligente, tá? Pra ficar bonitinho o nosso pacotinho. O último ponto eu terminei aqui onde tá saindo o fio. Eu vou pro próximo aqui com o direito virado de frente pra mim, tá? Eu vou pro próximo pontinho aqui, olha, entro, pego as duas argolinhas, passo pra frente, volto aqui de onde saiu o nosso fiozinho, formando, então, a nossa correntinha. Passo por baixo desse pontinho aqui, ó. Pronto. E aqui, um pontinho à frente, eu espeto a agulha ali e passo o meu fiozinho pra trás. Então, ninguém percebe onde nós terminamos a nossa peça. Amores, como esse daqui é uma pecinha de decoração, você não vai ficar lavando direto, é uma decoraçãozinha pra árvore de Natal, né? Vai usar só uma vez ao ano. Você não precisa dar nó, tá bom? Então, nós colocamos a colinha. Então, eu corto. Quando eu terminar a minha peça, eu viro ela com a vez pra cima e onde tiver fiozinhos de linha, a gente coloca uma gotinha de cola, tá? Olha aqui, ó. Nossa bolsinha está pronta. Nosso pacotinho, né? Nós vamos agora pegar a linha vermelha. Amores, agora com o fio vermelho na mão, eu vou fazer um anelzinho mágico. Posso até fechar ele, tá? E uma correntinha só. Eu virei, gente. Eu sinto quando eu viro a minha agulha. Vou fazer só uma correntinha aqui, tá? Agora, eu vou entrar aqui, ó, na lateral da caixinha, tá? Não aqui subindo, não. Na lateralzinha aqui, eu vou contar as carreiras de pontos baixos. Então, vai ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Porque eu estou contando a carreirinha do acabamento, tá? E olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, o meio do nosso trabalhinho está bem aqui nessa direção. Eu vou aqui, olha, vou puxar o meu fiozinho. Introduzir a agulha bem ali na beiradinha, tá? Tá seguro aqui, olha. Então, eu fiquei aqui com a argolinha com a agulha aqui na parte de cima do direito. E o fio pro lado de baixo. O que eu vou fazer? Eu passo pro próximo pontinho da frente. E puxo minha linha lá de trás, olha. Pra fazer um ponto baixíssimo, que seria a correntinha. E vou passando aqui pelos pontinhos sem fugir aqui da reta, tá? Não inverte aqui, não vira pros lados, não. Vamos seguir essa carreirinha do meio pegando pontinho por pontinho aqui, tá? Segura o seu fio lá atrás. Espeta ali, olha, e puxa pra frente. E assim nós vamos passar no nosso cordãozinho. É muito fácil, rápido, tá? E deixa a sua caixinha assim, o seu presentinho, um pouquinho mais durinho. Não fica aquela pecinha molinha. Que quando você pendurar a tua árvore, ela vai ficar bem abertinha. Ela não vai ficar girando, tá? Então, vai ficar uma pecinha muito bonita. Amores, cheguei ao final, tá? Agora eu faço mais uma correntinha, no caso, né? Um ponto baixíssimo. Eu posso cortar o meu fio. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui o que eu vou fazer? Eu não vou dar nota pra nossa peça não ficar muito grosseira. Eu coloco essa ponta na agulha de tapeceiro e eu vou voltar por baixo desses pontinhos aqui, olha. Puxa pra esticar aqui, pra ficar bonitinha a beiradinha aqui do seu trabalho, tá? Então, eu vou passando aqui por baixo desses pontinhos vermelhos. Somente no ponto vermelho, tá? Pra não passar pra frente esse fiozinho nosso aqui, ó. Vou passando aqui. Mais uma passadinha só aqui. Agora eu pego esse outro lado do fio aqui. Aqui vai ficar uma correntinha, mas não tem problema. Vai ficar na parte de trás. Eu faço a mesma, o mesmo processo, tá? Coloco a ponta na agulha de tapeceiro. Venho aqui, olha, estico, tá? Pra ficar bonitinha aqui a parte da frente. Seguro aqui. E vou passar aqui por esses fiozinhos aqui de trás aqui da caixinha. Vamos seguindo aqui, transpassando, tá? Não vou fazer nó, não, tá? Que aí eu coloco a minha colinha. Eu uso a cola jeans, pessoal. Se você colocar a cola quente aqui, ela vai parecer um pouco mais. A cola quente, ela é mais grotesca, assim, pra... Bem mais grotesca pra... Pra trabalhinhos, assim. De repente, a sua caixinha vira, né? Na árvore de Natal. Aqui, ó, eu posso cortar o fio. E depois eu vou colocar uma gotinha de cola, tá? Então, esse lado já está pronto. Agora eu vou começar aqui do outro lado da mesma forma, amores. Aqui eu posso fazer o seguinte, novamente, vou fazer um anelzinho mágico, tá? E aqui, meus amores, eu faço o seguinte. Vou separar novamente o meio da peça, tá? Que são cinco pontos altos de um lado e cinco do outro. Juntando com a carreirinha aqui da beiradinha, vai ser seis pontos. Mas esquece essa carreira da beirada agora. Então, nós vamos contar aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui é o meio do meu trabalho. Bem nessa direção aqui, na correntinha aqui de baixo, eu vou, então, puxar o meu fio, tá? Puxo ele com cuidado. No comecinho aqui é um pouquinho chato pra segurar, mas pronto. Prendi o primeiro pontinho ali, olha. Agora eu vou pro pontinho de cima, puxo o meu fio aqui atrás, olha. Passo pra cima. E assim eu vou subir em todos os pontinhos aqui da carreira, tá, meus amores? Esse daqui, essa partezinha aqui, representa a fita, né, do presente, pra que amarra a caixa. Olha, bem no meio do vermelho aqui a gente pega também, tá? Vamos puxar aqui, vamos transpassar por cima do vermelho. E vamos subindo. Olha, aqui nós vamos cair bem ao meio aqui das correntinhas, tá? Então, eu pego bem aqui nesse pontinho aqui, olha, puxo também e faço mais um ponto baixíssimo e corto meu fio. Passo pra trás, pro avesso. Vocês percebam que quando a gente puxa aqui, ele já acerta, ele fica bonitinho ali, ó, tá? Então, vamos esconder esse fiozinho aqui na parte de trás do nosso trabalhinho. Passando somente aqui pelos fios vermelhos, tá? Eu tenho mais algumas peças pra gravar pro Natal e depois eu vou selecionar as minhas pecinhas, tá? As guirlandas, né, de Natal, as guirlandas grandes, Papai Noel, os enfeites de porta. E eu vou selecionar e vou fazer um vídeo pra vocês mostrando todos os trabalhinhos de Natal que saiu esses dias aí no meu canal, tá? Aqui, pessoal, eu faço a mesma coisa, olha aqui, ó. Puxa pra esconder esse nozinho. E vamos transpassando aqui só pra não deixar o fio solto, tá? Depois que você colocar a colinha, essas pontinhas, elas vão sumir. Agora, ela tá bem invisível, mas eles vão sumir, tá, pessoal? Olha aqui, tá aparecendo pontinha aqui, aqui, aqui e mais essa agora que eu vou cortar. Depois da cola colocada, eu coloco a colinha jeans da Acrilex e ele fica bem lisinho, tá? Porque aí eu posso passar a cola e esticar ela. Então, não aparecem essas pontinhas aqui que foram cortadas. A nossa caixinha tá pronta, meus amores. Prontinha. Agora, nós vamos pegar um lacinho. Eu vou acompanhar, então, o vermelho aqui, né? E vou colocar uma gotinha de cola. Vou pegar o meu lacinho, vou passar aqui, ó, nessa parte aqui de cima. Opa, caiu bastante cola. Aqui, olha. E prendo aqui em cima, bem em cima do presentinho, tá? Eu já tentei colocar em outros lugares, não fica legal, viu, meus amores? Já tentei colocar alguns lacinhos também, colocando mais lacinhos na peça, não fica legal. Aqui ele fica mais bonitinho, assim, dessa forma, com um lacinho apenas. E tá pronta a nossa caixinha, a nossa sacolinha de presente, né, de Natal. É o nosso crochêzinho representando o presentinho de Natal, tá? Então, o adorno pra tua árvore de Natal, olha aqui, em três cores diferentes, né? Todas do mesmo tamanho. Como eu disse pra vocês, às vezes dá uma diferencinha de tamanho, amores, por conta da linha. Essa linha Anne Brilho, ela é um pouquinho mais fina. Essa verde aqui, que é a Anne Natural, ela é um pouquinho mais grossa. Então, vocês percebam que dá uma diferencinha de tamanho, mas é pouca coisa. As três caixinhas, as três sacolinhas em brulhinhos, eu fiz todos com dez pontos baixos, tá? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. É uma pecinha bem simples, mas você confecciona essa pecinha com restinhos de linha e faz um enfeitezinho maravilhoso pra tua árvore de Natal, tá bom? Amores, quem gostou, curta, compartilha, se inscreva no meu canal Fátima Maia Mimbos e Encantos. E não se esqueça de acionar o sininho pra receber todas as notificações de todos os novos vídeos que eu postar. Eu deixo um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até a próxima com uma pecinha diferente e bonita pra alegrar o seu lar e a tua casa neste Natal. Beijo, amores, fiquem com Deus!